Pare tudo o que está fazendo Chegou a sua vez de escolher qual desses 7 carros E 3 caminhonetes você sonha a ganhar no Vale Sorte Especial de Outubro Viemos até a concessionária para buscar os carros que vão direto para a garagem de quem ganhar Olha quantas chances 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fiat Móveis Um Fiat Toro, uma S10 e uma nova Toyota Hilux no décimo sorteio Bora comprar o seu Vale Sorte Especial de Outubro Da concessionária para a sua garagem Da concessionária para a sua garagem de quem ganhar